Minha amiga, meu amigo, venho aqui conversar com você e te convidar para participar de mais uma jornada muito importante aqui da IAD Freiriana, que eu tenho o prazer de coordenar. Trata-se da jornada Um Novo Olhar Sobre a Escola dos Meus Sonhos, com o professor, com a Sigadote, que você já conhece e que você sabe. É um professor comprometido com a educação, com a prática da liberdade, com você também, como eu. E não só para educadoras e educadores, para todas, todas e todos que gostam de educação, que valorizam a formação continuada e que gostam de se atualizar permanentemente. Não vai ficar de fora. É uma experiência muito importante e uma reflexão para quem já fez um curso relacionado a isso ou para quem ainda não fez. Olha, e mais, você vai receber o PDF do livro A Boniteza de um Sonho. Ensinar e Aprender com Sentido. Dá para ficar de fora? Não dá, né? Então, eu te espero lá. Vamos juntos? Clique aqui no link abaixo e se inscreva. Ah, começa dia 2 de agosto e vai até o dia 9 de agosto, mas as videoaulas ficam disponíveis até 1 de outubro, para você acessar calmamente no seu tempo. Um abraço.